Olá pessoal, boa noite. Eu estou novamente com um caso muito interessante que eu gosto de compartilhar. Paciente Conceição, que mora em Presidente Dutra, no Maranhão. Estamos em tratamento desde abril deste ano. Começamos com consultas online. Agora ela vem a cada dois ou três meses pra cá, a gente está combinando. O paciente tinha um quadro de ardência, que já durava dois anos e desde julho, né Conceição? Ela está muito bem. Como ela faz um trabalho aqui em São Paulo, ela passa aqui e a gente faz algumas sessões de laser, um acolhimento, algumas medicações, produtos, pra que ela se sinta melhor. E hoje, mais uma vez, eu estou dando alta, né Conceição? Sim. Você se sente melhor? Muito bem. Ela diz que o quadro diminuiu muito. Todos nós sabemos que a ardência é um quadro que tem períodos de remissão, de exacerbação. O importante é compreender como conseguir controlar esse quadro. A Conceição está conseguindo lidar muito bem. Tem períodos muito melhores, né? Sim. Do que piores. Então, eu gosto de compartilhar, porque são quadros assim, difíceis, complexos, onde cada tratamento é individualizado, que eu gosto que vocês saibam que existe um auxílio, uma cura, um acolhimento, algumas medicações, algumas terapias no consultório que podem fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Conceição veio muito triste, chorosa, depressiva, ansiosa e hoje ela se sente muito melhor. Muito melhor, graças a Deus. Ela agradece bastante o tudo que foi feito, o tratamento. A doutora é excelente, gente. Obrigada. Arma adorável. Muito obrigada. São tratamentos individualizados, eu vou repetir, cada caso é um caso. Se você tem um paciente que sofre de ardência, ou você mesmo tem quadros de ardor em qualquer região da boca, existe tratamento, existe um acompanhamento para que você se sinta melhor. Então, eu compartilho com vocês mais um caso, onde o paciente chegou triste, com muita dor, e está tendo uma alta, mesmo que provisória, uma alta clínica que a gente dá um nome. E ela se sente muito bem, eu gosto de compartilhar. Compartilhe com seus pacientes, com seus colegas, com os nossos colegas, para que a gente possa diminuir essa dor tão incômoda e tão triste que é a ardência bucal. Conceição, eu agradeço as suas palavras, o seu carinho, a sua atenção. De nada, doutora. Eu é que agradeço. Poder te abatar a senhora no meu caminho. Muito obrigada. Que ele lhe proteja muito, lhe dê muitos anos de vida, para poder a senhora cuidar da gente. Muito obrigada. São palavras assim que fazem do nosso trabalho um amor muito grande e um carinho por todos vocês. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau. Obrigada, Conceição. Até. Tchau.